Ela vem devagar Sabe que pra encantar não precisa de pressa Ela finge nem ligar Sabe que já me tem como refém Abri os olhos e vi Que a incerteza é a solução Então deixo a noite cair Num paraíso de ilusão Me deu um bom motivo para eu não ficar Se te ver já me faz bem melhor Me deu um bom motivo para eu não ficar Tua brisa me leva mais longe Você tem um olhar Que paralisa o tempo e me tira do céu Sei que vou me perder Mas fugir do seu encanto é fugir de mim mesmo No céu o sol se põe Pra me trazer você Então deixo a noite cair Num paraíso de ilusão Me deu um bom motivo para eu não ficar Se te ver já me faz bem melhor Me deu um bom motivo para eu não ficar Tua brisa me leva mais longe Deixa assim Um segundo é o bastante Me deu um bom motivo para eu não ficar Se te ver já me faz bem melhor Me deu um bom motivo para eu não ficar Tua brisa me leva mais longe Me deu um bom motivo para eu não ficar Um segundo é o bastante Tente assim Um segundo é o bastante